É a pintura que eles apresentam, não tem pintura da maneira correta de nos indicar. Nós indicamos que nós temos uma pintura, não tem pintura com esse interno, também tem coisas que estão sem praia, mas tem isso aqui na missa, acaba atendendo, mas só para a pintura nova que está a gostar, mas se não vai ficar assim, e também vamos dizer que a companhia, com o projeto, vamos entregar também um propósito novo, para a pintura nova, e também ganhar o opdrágio para o problema que nós possui. O grupo que está em reclamo, ou entretanto, com uma posição, está mais contente? Eu tenho um grupo que está contento, eu tenho um grupo que está também, tem um parque que não está contente, com a gente que não faz nada arriba, é a praia mesmo, e nós, como o governo, temos que escutar, a gente tem o reclamo, não tem o ponto, mas nós temos que tomar a decisão também, nós temos que ir aqui para o benefício da maioria, aqui com a comunidade aqui, e na nossa totalidade, também quer, e tem já, vamos para compláter a turma, tem já, vamos para compláter um parque, mas nós temos que dar o passo assim, e isso é também da lo que nós avisamos também, quando nós adaptamos a maneira mais, também pedimos, em uma peticão, com a gente tem, pedimos também para tocar, dirigir assim, dar um facelift, colocar mais área para ir para o ensino de sombra, e isso é também da lo que nós vim com a hora aqui, com a gente tem o plano, e nós esperamos agora aqui, com a gente tem o primeiro, com a gente não se escuta de nada, portanto, não está tudo, tudo, com a gente tem o que a gente quer tomar lugar, mas não se escuta de nada, e não se toma o consejo, e o ponto, e incorpora o plano, e isso é também da lo que nós fazemos, como o governo, e nós sabemos também, de gente com a gente quer para o plano aqui desenvolver, e com a gente tem o plano, e vamos seguir, quer ir tomar lugar para acabar, então, de gente com a gente com a gente, também, portanto, não está mesmo, mesmo, vocal, dentro de mídia, de maneira outra, não, mas não está mesmo, está acercando-se diariamente, e nós temos que ir para o projeto que siga, que é importante, então, tem uma combinação de, tudo é desejo, não, é com a gente com a gente, só para nos ensinar juntos, e também, por acompanhar a maioria da nossa comunidade. Então, tem outra discussão também, com o projeto aqui, se é patrocinado, se tem de aberto, e o complexo departamento não tem de novo, o que tem de verdade atrás disso aqui? Essa é uma outra verdade, segura, não de mim, mas não sei mais quem está doendo do resort que tem de lá, tem nada, sério, não conheço nunca, não sei mais quem não está, então, se não me passam não por bem, não sei mais quem não está, mas não sei mais quem não está, mas não sei até quem não está. Eu não tenho conversaço nunca com ela, tampouco é razão de conhecer que é o plano que tem, mas está agora, com nós, há assim, um sessão com o setor de turismo, e um grupo, nós estamos tentando tocar de desenvolvimento de diferentes áreas, e tem uma sugerência na outra, para nós, 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 área, no público, nós, beach, nós, nós, playa, nós, é mais atrativo, e isso aí também, nós, há assim, e, por que plano de Básico Beach, nós, em casa, até a aula, nós, para nós, para nós, nós, é mais ou menos, nós, temos um plano, porque o dia também, está em casa, agora, nós, nós, e nós, sei lá, e aí, então, seguirá com ela. Isso aí, é a única razão de conhecer que, mas nenhum contacto, até a aula, não sei mais quem está doendo do resort.